O antigo chefe do Estado-Maior do Exército Jugoslavo foi condenado a 27 anos de prisão por crimes de guerra. A sentença foi proferida esta terça-feira no Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia, na cidade holandesa de Haia. O juiz justificou a pena com a jurisprudência feita em outros acórdons para crimes semelhantes. Montilu Perisic era acusado de ter organizado o apoio logístico aos sérvios da Bósnia e por essa razão corresponsável pelo massacre da Baix de 8 mil muçulmanos. A comunidade musulmana seguiu a leitura da sentença através da televisão e, no fim, ficou alguma insatisfação. Isto é uma vergonha. Eles nunca nos fizeram justiça. A nós, muçulmanos, nunca. O sentimento de que o tribunal trata os jugoslavos com benevolência. O presidente do coletivo de juízes acha que não houve benevolência, mas apenas a aplicação de sentenças semelhantes para crimes semelhantes.